Com o desfecho da morte e da incineração do bebê Nicolas, a pergunta agora é, até quando fatos como esse irão continuar acontecendo em Rondônia? Já que este não foi o primeiro, muitos casos parecidos ainda tem que ser esclarecidos. E quantas famílias ainda vão chorar sem ter uma explicação? A série de erros durante o caso Nicolas serve de alerta para as autoridades de saúde do Estado. Durante as investigações, a polícia acabou descartando a hipótese de que o bebê teria sumido dentro do Regina Passes. Dentre as linhas de investigações existentes, nós optamos com serenidade, tendo em vista que nós descartamos a possibilidade desse bebê ter desaparecido dentro do hospital Regina Passes. Mas fica a dúvida, o que aquele motoboy estaria fazendo no hospital no dia do desaparecimento do bebê Nicolas, andando de capacete e dentro da maternidade? Isso ainda não foi dito pela polícia. O que ficou claro durante a coletiva foi que houve uma sucessão de erros dentro do necrotério do hospital de base de Porto Velho. Não havia pessoas responsáveis pelo controle de entrada e saída de membros, abortos, membros amputados, abortos e até mesmo pessoas difuntas, vamos dizer. E naquele dia, o guarda responsável que fica ali responsável pela chave, ele comunicou o responsável da Amazão Forte para fazer a coleta do material. Como costumeiramente era tudo verbal, falando, tem material para ser recolhido. Aí o menino falou, vou pegar os sacos para fazer a coleta. As normas para a coleta e retirada de qualquer material, mesmo que sendo lixo hospitalar, não foram seguidos pelos funcionários. Toda tarde faz a pesagem, o caminhão baú, existe uma balança apropriada para fazer a pesagem do lixo. Cada pesada que dá, a balança emite um tico, um extrato. Esse extrato é colado pelo fiscal, dois fiscais do hospital de base acompanham. Os fiscais acompanham e vai colando na folha, para ver a sulfite, para colocar no arquivo. E dessa forma, foram feitos. Contudo, contudo, o saco vermelho não existia. A pessoa, que o Zé Maria, que é o responsável de fazer a coleta desse material, colocou o saco entre os demais sacos e foi embora, estourado com os demais lixo. Durante matéria exibida na TV Candelária, onde um funcionário da empresa de incineração, que na época não quis se identificar, falou claramente de que algo fora dos padrões havia sido incinerado naqueles dias. O motorista tinha falado que era um aborto, mas nós achamos estranho pelo tamanho, pelo peso, né? E eu peguei, comecei a pautar o saco e eu vi que era uma cabeça, senti os bracinhos, senti o corpinho, dava para perceber que era um bebê. Mas, todo resíduo que chega lá, é para queimar, foi colocado para queimar. Ainda de acordo com o delegado, o caso não foi concluído antes, porque os funcionários mentiram e também omitiram informações para a polícia. Os policiais da DPCA, na procura, estiveram no recinto do incinerador e procuraram saber, porque haviam comentado sobre a importância desse crânio. Só que ninguém, o seu Jorge, sabendo, ele sabendo, da existência do crânio, omitiu, não passou a informação para os policiais da DPCA. Outro fator que contribuiu foi a má administração do necrotério, na época. O fato é real, que está muito mal administrado o necrotério e também estão descartando a possibilidade de ter ocorrido o desaparecimento de outros bebês. Nenhuma prova com os restos mortais do pequeno Nicolas foi encontrada. As cinzas desta empresa de incineração são encaminhadas para Minas Gerais. E lá, elas são descartadas. Nós estamos tentando manter contato com a empresa para ver, mas descarregue a minha termo, tem muita coisa no Brasil, tudo vai estar lá. Hoje, passado todo esse tempo, a pergunta de muitas pessoas é uma só. Quantos Nicolas precisarão morrer para que as pessoas se conscientizem que a saúde de Rondônia precisa de socorro? Música